Havendo o número regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão de Segurança Pública para o Combate ao Clima Organizado, conforme pauta divulgada. Em apreciação às atas da 11ª e 12ª reuniões realizadas, respectivamente, em 25 de abril e 2 de maio de 2023. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa nº 1.2.13 de 2020, fica dispensada a leitura das atas. Assim, coloco em votação as atas. Os deputados que as aprovam, permaneçam como se acham. Aprovadas. Informo, Vossas Excelências, que as correspondências recebidas pela Comissão desde a última reunião deliberativa até amanhã de hoje foram encaminhadas aos respectivos membros pelo sistema InfoLeg Comunicação Legislativa. Informo que os pedidos de excusas recebidos por esta Presidência foram lançados no sistema Sileg. Informo também que foi feita a designação de relatoria em 27 de abril de 2023. Ordem do dia. Acordo de procedimentos. Informo que foi elaborado pelo Departamento de Comissões um acordo de procedimento para o ano de 2023 para todas as comissões permanentes desta Casa. Esse acordo é constituído de regras que visam o bom andamento dos trabalhos das comissões. Informo ainda que o acordo foi encaminhado aos membros da Comissão pelo sistema InfoLeg Comunicação Legislativa e segue praticamente os mesmos critérios da sessão legislativa anterior. Assim, coloco em votação o acordo de procedimento da comissão para o ano de 2023 que foi encaminhado a cada um dos senhores. Esse acordo, como o próprio nome diz, foi ajustado, acordado de parte a parte por integrantes que representavam a oposição e a situação aqui da Comissão de Segurança Pública e nesse ajuste, então, chegamos a bom termo no sentido de termos os trabalhos aqui não burocratizados, né, de forma a termos resultados mais efetivos com a maior celeridade possível. Alguém quer fazer alguma colocação que tenha recebido esse acordo de procedimentos? Encaminhamos. Foi encaminhado pelo InfoLeg para todos os gabinetes. Por todos os gabinetes, né. Com o deputado Pastor Henrique, líder do governo aqui na comissão. Estava falando exatamente agora sobre o nosso acordo de procedimentos. O que fizemos foi na quinta de manhã? Quinta de manhã. Ficamos aqui a manhã inteira e sempre com o objetivo de... sempre com o objetivo de trazer rapidez, celeridade, menos burocracia e com isso fluirmos, como fluiu no ano legislativo do ano passado, fluir também em 2023 os trabalhos aqui da Comissão de Segurança Pública. Assim, coloque em votação o acordo de procedimentos da comissão para o ano de 2023. Aqueles que concordam permaneçam como se acham. Importante a participação aqui do líder do governo, deputado Pastor Henrique. Qual palavra? Pois não. Boa tarde, desculpa só ter chegado agora, mas só para reiterar, foi uma ótima reunião, um espírito de diálogo, pensão dos pontos para garantir um bom funcionamento da nossa comissão. Então, só para reafirmar que da minha parte houve uma disposição muito republicana do presidente Sanderson, pensão da comissão como um todo. Então, pleno acordo com o método e com o mérito daquilo que acordamos juntos. Obrigado, professor. Perfeito. E muito do resultado surgiu ou vem da sua contribuição, da sua educação, do seu espírito de contribuição que sempre tem colocado aqui na comissão. Isso é fundamental para que a gente possa caminhar. Item 1. Opa, desculpa. Aprovado, então, o acordo de procedimentos aqui para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para o ano de 2023. Item 1, requerimento número 109 de 2020. Gente, pela ordem, eu queria só fazer uma solicitação à Vossa Excelência. Pois não. Já pedindo vênia a você e aos colegas, eu sou relator do projeto com prioridade, o projeto 433-2017. Esse projeto tem 51 apensados. Dois projetos foram apensados na semana passada e eu tive que tirar o relatório de pauta para poder analisar os dois projetos que foram apensados de última hora. E gostaria de pedir à Vossa Excelência também que não botasse em votação hoje, porque pelo relatório, e eu tomei consciência dele agora, foram acrescentados alguns dispositivos que eu não concordo. E como está pela aprovação do relatório, eu vou tirar de pauta hoje para discutir na próxima reunião, impreterivelmente. Esse e o outro que eu sou relator também, que é do subtenente Gonzaga. Então, peço à Vossa Excelência essa possibilidade de trazer na próxima reunião esses dois projetos para ler o relatório. Perfeito. Item número 8, projeto de lei 94-33-2017, retirado da pauta, atendendo solicitação do relator. Requerimento número 109 de 2023, do senhor Marcel Van Raten e outros, que requer moção de aplauso e louvor em favor dos policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, lotados no 32 Batalhão de Polícia Militar, 4ª Companhia, 2º Pelotão, nos municípios de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, e Morro Reuter, Rio Grande do Sul. Com a palavra, o autor do requerimento, o deputado federal Marcel Van Raten, para encaminhar acerca do requerimento de moção de aplauso. Muito obrigado, deputado presidente, deputado Sanderson. Quero agradecer também aos parlamentares que comigo subscrevem essa moção. Vossa Excelência, aliás, é também o subscritor, deputado Vinícius Carvalho, que me dá a honra de participar desta reunião como membro. Afinal, a titularidade dessa vaga era o deputado Vinícius, que se encontrava de atestado médico nos últimos dias, e agradeço, portanto, por essa oportunidade. E também o deputado Aloysio Mendes, que há pouco disse, também subscreverá essa moção de aplauso e louvor. Eu já discorri sobre o tema, creio que não seja necessário entrar no detalhe outra vez desta ação, até para podermos ganhar em tempo de discussão de outras matérias pautadas para a data de hoje. Eu só quero fazer um pequeno acréscimo, afinal de contas, quando me manifestei a respeito desta moção, não falei de todos os agraciados que agora estão incluídos na moção. E faço questão de lê-los, ler seus nomes, perdão. Soldados Eric da Silva do Santos, Soldado Ezequiel da Silva Soares, Soldado Lucas Nogueira da Silva e Soldado Maurício Fabiano de Oliveira, que, com muita bravura, realizaram o seu ofício ou seus ofícios de policiais e puderam, assim, atender a sociedade no Rio Grande do Sul numa ocorrência que se tornou uma grande notícia para toda a região, pois salvou a vida de uma cidadã e, ao mesmo tempo, demonstrou o grande valor que tem a polícia no nosso estado e também, por que não dizer, obviamente, no nosso país. Madeleine Astaud, que foi salva devido à ação efetiva e eficiente dos policiais no local e também dos policiais que a levaram para ter atendimento no hospital, ela representa milhares de brasileiros que, todos os dias, são salvos graças às ações das nossas polícias. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, parabéns a esses policiais e eu fico muito grato de poder, neste momento, com o apoio, espero, unânime dessa comissão, aprovar essa moção de louvor às suas atuações. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, e se mais alguém quiser discutir, fico aqui à disposição, inclusive, para debater o tema e, logo após, encaminho também o voto favorável em nome da nossa bancada do Novo e de todos aqueles que queiram se manifestar favoravelmente a esta moção. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Sargento Faúr, subscrever. Sargento Faúr. Eu ia pedir a mesma coisa. Deputado Aluísio também. Deputado Coronel Assis também, subscrever, por favor, presidente. Não só subscrever, mas parabenizar o deputado Marcelo Van Hatten e dizer que é sempre importante valorizar a atuação dos bons profissionais de segurança pública e isso faz com que a gente perceba a importância desses operadores de segurança pública e, por isso, estamos aqui nessa comissão para defendê-los sempre e fazer essas menções honrosas sempre que acharmos necessário. Parabéns ao Marcelo Van Hatten. Coronel Fraga. Eu, na mesma linha do meu amigo Aluísio, queria parabenizar o Marcelo Van Hatten por essa iniciativa porque, embora seja a missão da Brigada e da Polícia Militar no país inteiro, dos policiais, salvar vidas, proteger e servir, mas é muito importante, eu que fui da caserna durante 28 anos, é muito importante ver um civil, uma autoridade civil, fazer um elogio àquela atuação. Van Hatten, podem ter certeza que essa moção trará para esses policiais um grande orgulho e, o melhor de tudo, vai motivar outros policiais a trabalharem com mais afinco para defender a sociedade. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa e, evidentemente, que essa comissão, por ser uma comissão com maior origem de operadores da segurança pública, policiais civis, militares, bombeiros, etc., Então, a gente fica feliz quando vê alguém da iniciativa civil tomar uma atitude como essa. Eu sou do tempo, Marcelo, que eu vim para cá, eu fui o primeiro policial militar a chegar nesta casa. Você não faz ideia a quantidade de ataques que a polícia sofria diariamente naquela tribuna. E, graças a Deus, com a nossa chegada, a gente conseguiu impedir. E Aluísio também é desse tempo. Ou seja, não pode haver um ataque sem uma resposta. Quando a polícia erra, eu tenho que falar que errou, mas quando a polícia está cumprindo o seu dever e alguém acha que a polícia tem uma varinha de condão para conter um distúrbio, para conter uma turba, na base do diálogo, estão enganados. Tem horas que a polícia tem que ter atitude. E é somente ele que tem segundos para decidir se atira ou morre. Então, parabenizo você e, evidentemente, que, se puder, eu já acho que tem muita gente, mas se souber uma beirinha aí, eu quero subscrever também. Já são subscritores aqui, Cornel Fraga, Cornel Assis, Aluísio Mendes, Sargento Faguro, Cornel Telhada, e... Quem mais tinha pedido? Tiago Flores. Tiago Flores. Nicolete também. Nicolete também. Aproveitando para cumprimentar a vinda aqui do deputado Nicolete, do deputado Carlos Veras e do deputado Cornel Assis, que chegaram e sempre... Ah, e a deputada Duda, que chegou aqui também agora, que sempre nos presidiu. E, como não podia ser diferente, Van Raten, tenho que cumprimentar, conheço muito bem a região, dois irmãos, é o teu município eleitoral, dois irmãos, e do lado, Morro Reuter, para aqueles que conhecem o Rio Grande do Sul, são 500 municípios, muitos deles, de colonização alemã, outros, colonização italiana, alguns de colonização holandesa, no caso da família Van Raten, tem colonização judia, árabe, colonização africana, colonização japonesa, colonização americana, no caso da minha família ali, em Encantado, norte-americana, colonização polonesa, muito forte lá no norte do estado, e o município dos dois irmãos, Morro Reuter, são basicamente colonizados por alemães. E as comunidades ali se unem muito fortemente, para darem condições de trabalho também para a Polícia Militar, para a Brigada Militar, que lá é chamada de, que a Polícia Militar é chamada de Brigada Militar, para dar condições. E, sem sombra de dúvida, esse tipo de emoção, de reconhecimento do Parlamento para as atividades promovidas lá, pela Brigada Militar, através dos seus operadores policiais e militares, isso aí tem uma repercussão muito importante, não só no meio da Polícia Militar, mas no meio da sociedade que, diuturnamente e de forma silenciosa, inclusive, contribui materialmente para que as forças policiais tenham condições materiais, condições de logística para fazer o enfrentamento ao crime organizado e aos crimes difusos em geral. Então, parabéns, Marcelo Van Ratt, pela iniciativa. Agradeço, presidente, e a todos os subscritores também por apoiarem essa iniciativa. Muitíssimo obrigado. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento número 109 de 2023. Requerimento número 110 de 2023, também do deputado Marcel Van Ratt, e cabo Gilberto Silva, que requer, seja convidado o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre os pedidos de prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Meira, da PMDF. Com a palavra, o autor do requerimento, o deputado Marcel Van Ratt, para encaminhar acerca do requerimento. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, este assunto, certamente, foi um dos que mais repercutiu a partir de uma manifestação minha na tribuna da Câmara dos Deputados, desde os atos de 8 de janeiro. Eu fiz uma pergunta, deputado Alberto Fraga. Como pode o diretor-geral da Polícia Federal assinar um pedido de prisão às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro, direcionado a Anderson Torres e também ao comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto Vieira, um pedido de prisão direcionado ao Supremo Tribunal Federal, repito, assinado digitalmente no dia 8 de janeiro às 23 horas e 22 minutos e ainda naquele mesmo dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes ter lavrado oito, corrija-me, nove páginas, nove laudas de uma decisão determinando a prisão. Ou seja, entre as 23 horas e 22 minutos e a meia-noite, restavam 38 minutos. Em 38 minutos o ministro Alexandre de Moraes recebe o pedido de prisão do delegado da Polícia Federal, lavra as nove laudas depois de certamente avaliar cuidadosamente o tema e determina a prisão. Todo escrivão que eu consulto, todo advogado que eu consulto diz que isso é humanamente impossível. Então eu quero que o diretor-geral da Polícia Federal venha aqui à comissão e explique que milagre ele operou, como foi que se deu tão rapidamente a comunicação entre o ministro Alexandre de Moraes e ele a ponto de determinar a prisão em menos de 38 minutos em nove laudas. Aliás, senhor presidente, eu me pergunto muito mais coisas a respeito desse episódio. Pergunto-me, por exemplo, como pode o diretor-geral da Polícia Federal, subordinado e indicado pelo ministro da Justiça Flávio Dino pedir a prisão de um ex-ministro Jair Bolsonaro que não estava no Brasil, estava de férias como secretário de Justiça e Segurança Pública do Distrito Federal lá nos Estados Unidos, como pode ele fazer isso? Enquanto, certamente, seria questionado um ministro da Justiça do Bolsonaro se pedisse a prisão de um ex-ministro da Dilma ou do Lula. Certamente estaria sob um escrutínio enorme com razão da população brasileira. Não é o caso aqui. E como pode o delegado da Polícia Federal, diretor-geral indicado para o Flávio Dino, pedir a prisão de Anderson Torres e também do coronel Fábio Augusto Vieira e não fazer nada em relação ao Flávio Dino, claro, seu chefe, nem ao GSI Gonçalves Dias, tendo conhecimento das imagens, pelo que se sabe, o governo tinha amplo conhecimento de todas as imagens ocorridas no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto. Por isso, senhor presidente, há muitas perguntas a serem respondidas. Para não ficarmos apenas no âmbito das suposições e das ilações, precisamos que Andrei Augusto Passos Rodrigues venha a esta Comissão de Segurança Pública e a esta Câmara dos Deputados prestar os devidos esclarecimentos e, por isso, peço o apoio e o voto de todos os demais colegas favoravelmente a este convite que estamos propondo nessa reunião. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Van Raten. Alguém para falar contra? Contra? Não. Não, eu pergunto porque tem os deputados aqui, governistas, que... Eu só queria saber que agilidade, essa agilidade seria tão bom para a imprensa ou para a nossa justiça, né? E eu fiquei impressionado. 38 minutos, nove laudas, vai ser bom assim no inferno, né? Porque... Tá bom. Presidente, eu queria fazer... Deputado Alésio Mendes. Fazer uma observação aqui e uma sugestão... Deputado Sargento Faúr. Uma sugestão ao nosso deputado Marcelo Van Raten, que realmente suscitou um assunto aqui muito preocupante. Mas eu acho que além do diretor-geral da polícia-geral, a quem cabe solicitar a prisão, mais impressionante foi a rapidez e a diligência de um ministro do Supremo, que em nove laudas analisa algo tão substancioso com relação a indícios, provas de um secretário que estava ausente do Brasil e que a ele imputado uma responsabilidade que, a meu ver, não existe. Mas eu acho que caberia também um convite ao próprio ministro para vir também explicar a concessão dessa pressão do comandante-geral da PM, como também do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça. Perfeito. Sargento Faúr. Eu assino se for proposto por alguém e se não eu proponho. Já sabendo que o deputado Fraga propõe, o deputado Aluísio, eu assino junto. Eu acho que a gente podia aproveitar o próprio requerimento e fazer simplesmente a inclusão por sugestão de vossa excelência. Podia aproveitar o próprio requerimento e já colocar o convite. Como a gente sabe que ele não vai vir mesmo, vamos fazer o convite. Vamos deixar para o seu ano que vem porque se for caso a gente faz uma discussão mais aprofundada e, pelo que eu estou sabendo, nós temos aí já no âmbito da Secretaria da Comissão de Segurança Pública seis ou oito requerimentos de convocação do ministro da Justiça que foram já apresentados há três semanas atrás e eu... Nós estamos falando aqui no caso do ministro do Supremo, Alexandre Moraes, não é o ministro da Justiça? Nós não... Podemos fazer convite Podemos fazer convite mas o... Não cabe... Não cabe convocação, nós sabemos isso. O que ele pode dizer no máximo é não, mas aqui... Vamos convidar. Não é Lisboa nem Nova Iorque, mas vai que ele vem. Sargento Faúr. Chamar atenção não só por essa situação que o Marcel Van Hatten nominou, né? Sobre a... Sobre a rapidez com que confeccionou esse documento, analisou essa... Esse pedido de prisão, mas chamar atenção também, pouca intromissão do STF no Executivo nesse... Nesses primeiros meses, Coisa que não se via no... Durante o governo Bolsonaro, né? Um... Qualquer ação do Executivo era questionada e o presidente e os seus ministros tinham 48 horas, 5 dias, 10 dias para se explicar e agora o... O governo Lula deita e rola, faz o que quer e não é questionado, não é... São dois pesos e duas medidas, né? Que estão sendo... Foram e estão sendo usadas pelo STF, principalmente na pessoa desse ministro citado, Alexandre... Digníssimo, Alexandre Moraes, diga de passagem, não vai querer me prender, mas, enfim, eu tenho reparado a inércia deles em relação a... As loucuras aí do governo e encontro que no governo Bolsonaro uma brabeza, uma rapidez violentíssima. É isso. Obrigado, Sargento Faúr. Consulto o plenário se mais algum deputado deseja encaminhar a favor ou contrariamente, não havendo em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado, então, convite ao diretor-geral da Polícia Federal, senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, para prestar esclarecimento sobre os pedidos de prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira. Requerimento número 111 de 2023, o senhor capitão Augusto... Sr. Presidente, eu subscrevo que ele não está presente, eu gostaria de subscrever. Capitão Augusto, perfeito. Coronel Telhada, Capitão Alden, subscrevo, presidente. Perfeito. Delegado Paulo Bilinski, delegado Caveira, eu peço aos senhores que quando foram subscrever, falem o nome para ficar gravado pela taquigrafia. Coronel Liss, também. Coronel Telhada. O senhor capitão Augusto, aqui agora, no caso de tendo o coronel fraco Madoc, delegado Caveira, subscreve. Requer realização de visita técnica de membros desta comissão à cidade de Medellín, na Colômbia, para conhecer o seu modelo de sucesso de política de combate ao crime. Com a palavra, Coronel Fraga, deputado Alívio Mendes, subscreve também. Sr. Presidente, defendo esse requerimento porque eu, inclusive, tive a oportunidade de ir conhecer exatamente logo após o período. Só não posso me orgulhar das companhias com que eu viajei. Foi com o governador Sérgio Cabral, com o governador Aécio Neves, e com o governador de Brasília, José Roberto Arruda. Mas nós conhecemos muitas áreas lá importantíssimas e mostra claramente como é que o Estado venceu a guerra nos morros. Tinha uma cidade chamada Caicedo que o tráfico tomou conta lá umas três, quatro vezes, mas o Estado entrou, levou a escola, levou a educação e conseguiu realmente mudar o quadro. É a velha história, quando o Estado se ausenta, o crime organizado entra. Então, é uma bela iniciativa e eu tenho certeza absoluta que quem for vai trazer muitos exemplos. É uma pena que o Brasil só copia o que não presta lá fora. Se copiasse. E aqui também, o Metro Cable, que é o metrô de bondinho, que foi tirado de lá. Foi quando o Brizola teve a ideia e foi o Sérgio Cabral que implantou. Então, foi de lá. Muitas coisas. Agora, uma coisa também que fique claro, a Colômbia, uma das medidas mais importantes que ele adotou para reduzir a violência e criminalidade no país foi a redução da idade penal. Coisa que o Brasil tem medo, por covardia e não quer fazer. 16 anos. 16 anos. Foi a primeira providência que realmente adiantou. E eu, para finalizar, vou entrar com... eu não fiz requerimento aqui porque nós estamos negociando com o ministro da Justiça de El Salvador que nós queremos montar uma comissão para ir lá em El Salvador. É aquele presidente jovem que construiu um presídio de 40 mil presos e 306 dias que o El Salvador não tem um homicídio. Esses exemplos a gente tem que buscar. Como é que ele fez isso? Como é que cuida? Como é que dá manutenção num presídio com 40 mil presos e aqui no Brasil não consegue administrar um com 5 mil, com 2 mil. Então, nós precisamos correr atrás porque é função dessa comissão trazer bons exemplos para serem seguidos. Muito obrigado. Obrigado, coronel Fraga. Deputado Alívio Mendes. Presidente, só para fazer aqui uma menção também do que disse o coronel Fraga, eu tive a oportunidade também na condição de secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão de estar em Medellín também e conhecer aquele projeto exitoso. E acho muito importante que essa comissão vá a Medellín para ver que quando as instituições estão irmanadas lá, Ministério Público, Judiciário, Executivo e a sociedade se uniram e resolveram o problema da cidade mais violenta do mundo naquela oportunidade. Foi um projeto piloto feito em Medellín e que hoje serve de modelo para várias cidades do mundo. Eu acho que é importante conhecermos isso e ver principalmente que quando se tem um Judiciário e um Ministério Público parceiros que entendem que Segurança Pública é um direito de cidadão, dá certo. Aqui no Brasil nós precisamos não só ir com a Comissão de Segurança Pública mas levar membros do Judiciário do Ministério Público para que eles entendam que todos temos que estar do mesmo lado. Eu faço questão de ir nessa viagem, só não quero, só não vou com o Fraga pelo visto as companhias dele foram da última vez não deu bom sucesso não, né Fraga? Obrigado, deputado Alessio Mendes Deputada Duda com a palavra. Obrigado, presidente queria parabenizar o nobre parlamentar pelo requerimento importantíssimo para essa comissão nós já tivemos outras comissões outros parlamentares que foram a legislaturas anteriores lá em Medellín mas é importante a gente trocar informações a fim de oxigenar o debate aqui no Brasil. Eu estive semana passada por exemplo na Bolívia e conversei com a dívida da Polícia Federal lá que me mostrou uma preocupação muito grande e pedi para que trouxesse para essa comissão como que o PCC o Comando Vermelho tem se filtrado no Paraguai como também na Bolívia e colocado em risco a democracia desses países. Então se a gente não combate o crime organizado aqui e se infiltra na América Latina e coloca em xeque a segurança pública da própria América Latina por isso que eu acho importantíssima essa visita técnica e gostaria de subscrever também o requerimento. Perfeito, deputada Duda mais alguém que subscreve o requerimento? Tiago Flores Presidente Paulo Bilinski Presidente Coronel Assis também subscreve Fala em nome por gentileza no microfone para ficar gravado Coronel Assis Deputada Luiz também subscreve Tiago Flores Perfeito Em votação requerimento aqueles que aprovam permanecem como se acham Aprovado o requerimento Requerimento número 112 de 2023 da senhora Silvia O IAP O IAP Pela hora Presidente Subscrevo Ela não pôr em comparecer Coronel Ateliado subscreve então O senhor se importa presidente se passar para o meu e voltar depois para o da Silvia que não está presente que o meu é 115 são dois depois que tem uma coletiva que eu estou querendo participar Se os demais não se importarem Requerimento número 115 do senhor Marcel Van Hatten e Sanderson Olha aí Que requer a realização da audiência pública nesta comissão para debater a respeito das prisões ilegais realizadas em virtude dos astros do dia 8 de janeiro bem como o desrespeito às prerrogativas dos advogados que estão atuando nos casos supracitados Com a palavra o autor requerimento do deputado Marcel Van Hatten para falar acerca do requerimento 115 Senhor presidente eu não posso começar falando desse requerimento sem antes parabenizá-lo parabenizá-lo pela conduta ainda antes inclusive de ser presidente dessa comissão de segurança pública que lhe impõe uma responsabilidade ainda maior na questão dos presos ilegais do dia 8 de janeiro Vossa Excelência é um exemplo para todos nós parlamentares de dedicação e de justiça eu preciso fazer esse reconhecimento público aqui deputado Sanderson porque fui junto com Vossa Excelência aos presídios da Colmeia e da Papuda mas sei que Vossa Excelência foi muitas inúmeras vezes provavelmente nem Vossa Excelência mais sabe quantas vezes Vossa Excelência esteve nessas unidades prisionais para prestar assistência e solidariedade àqueles que estão presos injustamente e eu faço esse pedido de realização de audiência pública para tentar diminuir o sofrimento que as famílias destes presos ilegais estão sofrendo nesse momento aqui não se trata de tentar passar pano para nenhum tipo de atividade legal ou de quebradeira que tenha acontecido no dia 8 de janeiro muito antes pelo contrário que a CPMI investigue a fundo e de forma independente e isenta para que aqueles que realmente contribuíram para a depredação quaisquer que sejam eles sejam punidos agora senhor presidente o que nós estamos vendo é uma série de desrespeitos ao devido processo legal e de abusos de autoridade que precisam ser urgentemente no mínimo debatidos e o silêncio em torno dessa matéria está deixando quem clama por justiça cada dia mais aflito por isso mesmo senhor presidente fizemos esse requerimento de audiência pública incluindo o presidente da OAB nacional que está sinceramente em dívida com os advogados em virtude das prerrogativas dos defensores que não estão sendo atendidos eu inclusive vou organizar estamos organizando amanhã uma coletiva de imprensa aqui no Salão Verde com advogados dos familiares para tratar de todas as prerrogativas que não estão sendo respeitadas desde as realizações das audiências de custódia até a falta de acesso aos autos algo básico que os advogados hoje enfrentam mas mais do que isso senhor presidente estou pedindo que a presidente da comissão de direitos humanos dessa casa participe que o presidente da comissão de direitos humanos da casa ao lado do senado senador Paulo Paim aliás também do PT participe que o Carlos Frederico Santos subprocurador-geral da república que assina todas as denúncias que são rigorosamente iguais entre si que esteja aqui conosco também para explicar que o ministro dos direitos humanos senhor Silvio Almeida ministro desse governo também esteja aqui o ministro supremo tribunal federal senhor Alexandre de Moraes aqui esteja o diretor-geral da polícia federal senhor Andrei Augusto Paço Rodrigues esteja aqui bem como os advogados que são advogados de presos e hoje fazem parte parte da associação dos familiares e vítimas de 8 de janeiro doutor Bruno Jordano e doutor Ezequiel Souza Silveiro que estejam aqui conosco além para concluir o senhor ex-desemborgador do Distrito Federal e tem sido ativo nessa causa senhor Sebastião Coelho senhor presidente não dá mais para tolerar o que está acontecendo esta casa precisa se debruçar sobre o assunto independentemente se quem está preso é um assassino ou é alguém que está injustamente preso em virtude dos atos do 8 de janeiro esta casa precisa se debruçar sobre a falta de respeito às prerrogativas dos advogados e as injustiças que estão sendo cometidas e peço portanto apoio de todos que aqui não tem que ser ideológico direito e esquerda para essa audiência pública ser realizada obrigado senhor presidente obrigado e parabéns Marcelo Rato mais uma vez e eu aqui na presidência não quero tenho procurado não fazer discursos que que saiam da ritualística aqui do protocolo da presidência mas se me permitir eu quero de forma rápida aqui dizer que nesse período aí desde o dia 11 de janeiro né me preocupei sabendo que era a missão parlamentar ainda na legislatura anterior de saber as condições de aprisionamento daquelas pessoas tendo 25 anos de polícia federal e sabendo que não havia materialidade deletiva já de início não havia anexo causal e que não havia a individualização das condutas eu logo vi que as prisões eram ilegais independente de quem fosse e aí estava lá de Aracias no Rio Grande do Sul me toquei de lá e vim acompanhar e desde ali estamos acompanhando fazendo de tudo para que essas pessoas respondam em liberdade é só isso ah mas vão sair ilesas não vão responder em liberdade como em qualquer situação que não tem uso de arma de fogo que não tem violência contra a pessoa que não é crime hediondo que não tem tráfico de drogas nem pedofilia nem latrocínio nem extorsão mandando sequestro não tem nada né porque das 1500 prisões 260 foram feitas em flagrante no domingo o resto todas foram feitas no dia seguinte lá no tal do acampamento quer dizer isso aí para todos nós que somos do ramo do direito é rasgar o nosso diploma rasga o diploma de advocacia ou de embaixador de direito bota no lixo porque o que eu vou dizer para um aluno do direito não houve um um momento lá em 2023 que as pessoas eram presas de forma coletivamente sem prova de nada e aí eu vou dizer o que ah mas o senhor era deputado não fez nada naquela época então por isso desde sempre desde o primeiro momento tenho buscado acompanhar alguém vai ter que responder por isso lá na frente alguém vai ter que responder por isso lá na frente seja ele ministro do STF seja diretor geral da polícia federal seja ministério público federal porque não dá para aceitar abusos como nós presenciamos inerte aí seria uma covardia um atestado de incompetência que eu particularmente jamais faria pela ordem presidente só também parabenizar a iniciativa do deputado Van Raten de vossa excelência mais uma vez em poder defender o direito de quem é menos assistido nós sabemos que o direito a defesa ele é um direito inalienável de qualquer cidadão e garantido pela nossa constituição federal e é impossível imaginar que em pleno 2023 após a tudo isso que ocorrido e narrado por vossa excelência aqui nós tenhamos ainda as prerrogativas dos advogados serem totalmente vilipendiadas o direito de saber o que é que você responde também de maneira alguma ser respeitado por qualquer autoridade que seja também faço coro a voz de vossa excelência a voz de Marcelo Van Raten a voz de vários outros brasileiros que ainda se encontram indignados com esse tipo de situação que acontece no nosso estado brasileiro e tenha certeza presidente que nós estaremos e queremos caminhar ao lado de vossas excelências nessa audiência pública porque com certeza a nossa casa precisa se manifestar nós precisamos trazer essa discussão ao parlamento esses dias atrás eu estava aqui no fundo aqui fui procurado por umas pessoas que ali estavam inclusive operadores dos direitos advogados que não tinham acesso ao processo e não sabiam o que é que os seus representados respondiam e com certeza não concordamos com condenações abaciada isso está errado o Brasil precisa que se individualize nós precisamos saber o que é que você deve e o que é que você vai responder como o senhor disse o senhor tem 25 anos de serviço prestado na honrada polícia federal brasileira eu tenho 28 anos e 4 meses de serviço prestado na polícia militar do mato grosso eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo hoje marcelo nada do que está acontecendo defesa são indiciadas são denunciadas e não se tem direito a saber o que é que você está respondendo ou acesso da defesa seus autos então parabéns a vossa excelência gostaria de subscrever o requerimento de vossas excelências também e estarei à disposição para que a gente possa sim fazer essa audiência pública para que o Brasil possa ter um pouco mais de esclarecimentos a respeito obrigado perfeito obrigado coronel cias ainda para concluir meu raciocínio então nós ficarmos quietos marcel meu amigo marcel van rate silentes diante de um abuso desse tamanho o melhor seria então nós renunciarmos coletivamente todo mundo volta para suas profissões delegado palumbo volta lá para a polícia civil de são paulo a duda volta lá para para dar rola o pastor Henrique volta a ser pastor não mas ele é professor também professor o coronel telhada volta lá para a PM todos nós vamos voltar para os nossos locais de trabalho porque não temos mais nada para cumprir aqui né e independente independente e alguns momentos fui até criticado ah mas o senhor vai lá ver os presos mas como é que o senhor nunca foi ver um traficante por cima do cara traficante preso depois de sentença condenatória com direito à defesa com segundo grau com terceiro grau olha eu não lembro em 25 anos de polícia de algum traficante que tenha ficado quatro meses preso preventivamente sem formação de prova traficante eu não estou dizendo prova agora não ah mas o cara estava com a bandeira do Brasil dizendo que ia tomar o poder bem cadê o crime disso aí em crime é invadir crime é danificar crime é atacar fisicamente uma pessoa isso é crime agora ah fulano gosta do comunismo gosta do catarismo você cada um faz o que quer é uma democracia e aí no sábado agora com autorização do ministro Alexandre de Moraes do STF eu estive lá visitando o ex-ministro da justiça delegado de polícia federal Anderson Torres não ia nem fazer vídeo né mas depois diante do que eu vi eu fui obrigado a fazer um vídeo sob pena de estar anuindo com aquilo que está acontecendo ali e convido vocês senhores convido os senhores a irem lá né agora tem uma petição com 43 senadores pedindo autorização para o ministro Alexandre Moraes eu achava sinceramente que não precisava dessa autorização mas como a gente tem o espírito de contribuir de ser educado e tentar de forma mais diplomática possível fazer com que os poderes tenham uma harmonia e um ajustamento bom para a sociedade brasileira eu mesmo pedi autorização ele concedeu autorização sei de outros deputados que pediram e ele não concedeu autorização eu acho que essa que essa prorrogativa de parlamentar federal não é de um parlamentar estadual nem de um vereador de um parlamentar federal essa prorrogativa é constitucional na minha observação não cabe quem quer que seja dificultar bem mas pediu autorização ele concedeu fui lá olhar 43 senadores da república 43 senadores da república fizeram o pedido e ele deu vista para a defesa quer dizer conforme a defesa se manifestar então ele não vai autorizar eu sabia se vossa excelência fez esse pedido como presidente da comissão eu fiz o pedido ainda antes de assumir porque eu e o Ivan Rata estamos conversando aqui nós vamos entrar com um requerimento pela comissão perfeito eu fiz como deputado federal e no mesmo dia ou no dia seguinte o deputado federal Ivair de Mello também fez e nós tivemos autorização bem aí no sábado eu estive lá no quarto quarto BPM aqui em Brasília sozinho e acessei depois de comunicar com o comandante do batalhão acessei o Anderson Torres como eu disse delegado de polícia federal alguém que tem conduta ilibada profissão declarada endereço fixo nunca teve envolvimento com crime prestou serviço a câmara dos deputados inclusive porque ele foi chefe de gabinete da época de um deputado federal deputado Fraschini depois foi secretário do Distrito Federal depois foi ministro de Justiça bem aí secretário na última semana secretário de Segurança Pública do DF e ele lá preso quando eu me deparei com ele já fiz um vídeo falando na minhas redes eu fiquei chocado fiquei chocado fiquei impressionado com a condição anímica física psicológica do ministro Anderson Torres impressionante o que um homem que não é mais é um guri ele tem aí perto de 50 anos pelo que eu sei pai de 3 filhas chocado absolutamente abalado não só pela prisão mas pela prisão injusta o injustamento o tamanho da injustiça que ele está sofrendo é que tem causado esse abalo tanto que ele me falou cheguei no meu limite não consigo mais ele ficou 10 minutos chorando abraçado em mim uma cena assim horrível e isso faz com que a nossa atenção aqui no parlamento aumente de tamanho para esse tipo de abuso porque nós temos que ter independente ah mas ele praticou tal crime responde em liberdade matou alguém não alguém foi lesionado em razão disso não teve algum algum prejuízo material a partir disso não porque que culpa tem ele sendo secretário do Distrito Federal de Segurança Pública em férias porque ele comprou a passagem e ele me mostrou comprou a passagem para ele e a esposa e as três filhas menores três filhas menores 8, 10 e 12 anos em novembro ele comprou a passagem para ir para os Estados Unidos de férias novembro o evento foi dia 8 de janeiro como é que ele em novembro vai prever que em 8 de janeiro vai ter um evento e ele vai se ausentar para se omitir de uma situação tendo um substituto tinha um substituto aqui no lugar dele um delegado também de Polícia Federal que respondia a respeito e aí pegam o Anderson Torres como uma espécie de voz expiatório estão lá torturando-o psicologicamente sei lá talvez em busca de alguma delação que eles osam não tem nada para delatar porque não havia plano não tem nada engendrado contra quem quer que seja né então senhores membros da Comissão de Segurança Pública importantíssimo que cada um seja de forma coletiva como devem os senadores seja de forma individual não tem problema mas é importante que façam essa visita para conhecer também um pouquinho da história do Brasil porque isso aqui para mim já ficou na minha história né 1500 pessoas presas de forma ilegal um ministro da justiça preso não por corrupção nem por ter matado ninguém não cometeu tráfico de drogas não cometeu coisa alguma né e aí essa a palavra que eu vou usar é essa essa judiaria sendo cometida essa essa esse absurdo esse abuso total sendo cometido com alguém que poderia com alguém que poderia muito bem estar respondendo em liberdade ele diz assim ó podem eu fico na minha casa eu boto torzeleira eletrônica eu faço qualquer tipo de medida mas eu não tenho mais condições de ficar aqui pagando física e psicologicamente por algo que não cometi presidente santo eu podia fazer uma sugestão a vossa excelência pois não eu acho que muitos membros dessa comissão tem interesse em fazer essa visita eu sei que vários solicitaram de forma individual e tiveram negado esse pedido mas vossa excelência na condição de presidente da comissão de segurança pública poderia fazer um pedido ao ministro Alexandre Moraes em nome dessa comissão para que uma comissão de deputados fossem até o ministro Anderson Torres conversar e entender melhor essa situação eu acho que seria humano de parte dessa comissão mas mais do que isso seria uma pressão ao ministro Alexandre Moraes para que tome a decisão com relação a essa prisão absurda injusta e ilegal eu acho que uma comissão aqui nominada por vossa excelência fazer essa visita fazer um relatório e tornar isso público seja um assunto muito importante a ser tratado nesse momento então faço esse apelo a vossa excelência eu pessoalmente gostaria de integrar essa comissão como vários colegas aqui mas um pedido de vossa excelência em nome da comissão teria um peso e o condor de não ser negado então peço a vossa excelência que faça isso perfeito vamos fazer nesse sentido então a verdade a senhora sargento Saúr com a palavra senhor presidente é importante frisar também que nós estamos bastante preocupados com a situação não apenas do do ex-ministro Anderson Torres mas de todos esses outros que foram presos se encontram presos muitos grande parte deles nem estiveram na sede dos três poderes estavam no no acampamento ali de fronte o QG e foram foram presos pela manhã foram enganados né dizendo que iria para rodoviária para ser para transporte para ser os estados e acabaram presos eu pelo menos da minha parte falo por mim a minha preocupação é exatamente com essas pessoas que estão injustiçadas quanto aos demais presos do sistema penal brasileiro que que cometeram crimes entenda-se né também crimes graves tráfico de drogas homicídios roubo latrocínio esses daí para mim tem que apodrecer na cadeia e vai continuar tendo que apodrecer na cadeia estou preocupado com injustiça de quem não cometeu o crime de quem não cometeu o crime crimes graves que eles estão jogando em cima golpe esse tipo de de crime de invasão de isso é um idiotice no meu tempo de juventude eu acompanho a imprensa o meu pai era um homem chegado a ler jornais e era um homem bem informado e a gente aprendeu isso terrorismo é pedaço de perna para um lado cabeça para o outro bomba caminhão jogado em cima de pessoas não é essa baderna aí de um monte de debilóide entrar e quebrar e um com a bunda branca horrorosa mostrando na na câmara em cima isso é um idiotice isso aí não é terrorismo isso aí quiseram jogar como se fosse golpista que vai invadir sede de poder vai tirar presidente de poder presidente nem lá não estava pelo menos eu acho então quer dizer uma idiotice jogar esses crimes tem uma mulher lá em Maringá uma senhora setenta e tantos anos falou sargento o senhor vem aqui ver o que esse povo fez a gente assinar aqui nota de culpa pior do que do do marcola eu acho se se não me engano então quer dizer uma uma idiotice também uma uma gana de de querer em nome dessa tal democracia cometem arbitrariedades um exemplo agora esse PL da da fake news aí o Google se manifestou agora diz que o Ministério da Justiça vai pedir que o Google poste coisas a favor do projeto sendo que a própria plataforma é contra o projeto aí o senhor imagina um projeto que não foi nem aprovado ainda ele já ele já está censurando ele já está censurando ele 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 é uma é uma desgraça absurda e agora eles queriam a urgência a urgência foi aprovada na terça-feira passada não com meu voto graças a Deus mas agora parece que não querem mais votar parece que agora deu uma uma reviravolta uma invertida no placar ali não querem mais já estão então que porcaria de democracia é essa que fogem do voto e se perderem no voto correm pro STF que que é isso isso aí é patifaria isso aí é é contra o cara é deputado perde uma votação no plenário e corre no STF então ele mesmo não confia no parlamento que ele faz parte então eu gosto só pra frisar aqui deputado Sanderson sou totalmente a favor de que essas injustiças que estão acontecendo com esses patriotas sejam sanadas mas que preso como um bandido traficante comprovadamente que continue preso apodrecendo na cadeia e os advogados que que Deus pulo deles muito obrigado obrigado sargento Fauri cumprimento aqui nos prestigiando deputado Kim Cataguiri sempre bem vindo delegado Matheus delegado Helder Mauro já tava aqui Helder Mauro olha aqui ó tava na lista deputado Ismael Alexandrino aqui conosco o delegado da Cunha que é o nosso terceiro vice-presidente Cornel Ulisses segundo vice-presidente Cornel Fraga o primeiro vice Luizio o nosso time tá completo aqui viu senhor presidente pois não só fazer um caminhamento então pra votar vejam que é uma matéria é um tema muito complexo eu quero fazer uma sugestão de adição não que a gente vá concordar quem invade uma parada de ônibus que seja qualquer coisa né precisa ser responsabilizado agora na medida da sua culpabilidade não pode pegar uma pessoa porque tirou baixou as calças mostrou a bunda branca como diz o sargento Faúro o cara tá lá quatro meses trancado não não é assim então os deputados parlamentares deputados e deputadas que concordam eu só queria acrescentar senhor presidente nós falamos por telefone não deu tempo de acrescentar se for possível o presidente da OAB lá do nosso estado do Rio Grande do Sul Leonardo Lamáquia Leonardo Lamáquia que tem se pronunciado bravamente contra a corrente em muitos casos a favor das prerrogativas os advogados seria importante que eles estivessem juntos se for possível perfeito aqueles que concordam com essa audiência pública né que é uma audiência pública bastante extensa permanece como se acham aprovado se me permite antes de me retirar só um comentário final presidente sobre a situação do ministro Anderson Torres mais para reflexão porque aqui eu sei que é uma comissão em que há muitos policiais de todas as categorias aqui e certamente uma das grandes vitórias profissionais de um policial seria um dia vir a ser ministro da justiça e segurança pública do país e o que eu enxergo na prisão de Anderson Torres é que ele está sendo penalizado por ter sido ministro da justiça de Bolsonaro não vou entrar no mérito do governo Bolsonaro o que eu percebo é que é uma perseguição política e o crime dele o crime cometido por Anderson Torres foi ser ter sido ministro da justiça e segurança pública de Jair Bolsonaro que fique de reflexão inclusive para todos porque eu sei que aqui muitos gostariam e almejariam um dia ser ministro da justiça e segurança pública de um presidente da república e é neste momento justamente que uma pessoa que se dispôs a tal e que está precisando da solidariedade de todos os colegas de farda e de outras caminhadas profissionais é neste momento que ele mais precisa de solidariedade e é por isso que eu quero saudar a iniciativa de vossa excelência de visitá-lo e me somar ao pedido do deputado Fraga para que nós em nome da comissão tenhamos uma um grupo que possa visitá-lo também obrigado senhor presidente obrigado deputado delegado Helder Mauro obrigado senhor presidente quero aqui ratificar a intenção da questão Anderson Torres não tenha a menor dúvida de que é uma injustiça muito grande que está sendo cometida e eu quero dizer mais hoje nós não temos só ele como um preso praticamente tido como político político porque a prisão dele é ampla e exclusivamente política exatamente como o Marcel disse por ter sido ministro do governo Bolsonaro mas assim como ele também mais de mil pessoas ainda se encontram nessa condição de forma injusta pessoas que foram pegas em estacionamento ou em frente de quartel como lá no meu estado que não estavam absolutamente fazendo nada quebrando nada apenas com a bandeira do nosso país e foram levados por ordem do governador do estado Helder Barbalho que é ligado na situação que todos nós sabemos aí de esquerda e foi levado para a polícia federal onde foi indiciado caminhado o processo para a justiça e todos os juízes eu acho que em todo o Brasil foram orientados a encaminhar os processos para o Supremo tanto que o juiz federal dentro de Belém não acatou nenhum pedido de soltura de habeas corpus de nada em relação encaminhou os processos todos para a questão que o Supremo pudesse avaliar na figura do ministro Alexandre de Moraes então eu quero crer que nós principalmente conservadores pessoas de direitas e que quer exatamente que a realidade dos fatos venha à tona como será eu não tenho dúvida na questão da CPMI nós vamos ter muitos dos fatos verdadeiros vindo à tona tanto é que nós tivemos lá atrás uma resistência tão grande para que ela não acontecesse mas nós não precisamos e não devemos abandonar os nossos patriotas em específico na pessoa do ministro do ex-ministro Anderson Torre que inclusive a própria Polícia Federal que através do Ministério do atual Ministério da Justiça é solicitado vários processos vários inquéritos em cima de pessoas mais de cem mais de cem delegados assinaram uma carta em favor de Anderson Torre então nós não podemos abandoná-lo assim como nenhum dos patriotas que lá estão presos por questão política muito obrigado 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 Eder Mauro com a palavra deputado Cornel Ulisses nosso segundo vice-presidente gostaria de cumprimentar o presidente da mesa deputado Sanderson de mais deputados aqui presentes eu tenho uma dúvida e eu queria até trazer aqui a baila nessa discussão se o ministro Anderson Torre ele realmente já tinha assumido o cargo de secretário de segurança naquele momento porque me parece que ele viajou antes ele já tinha assumido ele viajou dia 6 ok então ele já tinha assumido dia 6 de janeiro ele viajou de qualquer forma não estava presente nos eventos em relação ao estado Acre eu fiz um discurso aqui anteriormente inclusive até certo ponto exaltado porque nós pensávamos que aquelas pessoas que estavam presas lá no Acre que nem pisaram aqui em Brasília fossem colocadas em liberdade e elas foram colocadas em liberdade agora na sexta-feira através de uma petição inclusive um relatório que a petição é número 10.820 do Distrito Federal e aí eu queria estender isso hoje eu fiz um telefonema para o deputado estadual Coronel Niu lá no Pará para que ele verificasse essa situação mas se tiver alguém algum deputado aqui do Pará também que possa verificar essa situação juntamente nessa petição foram colocadas liberdade cinco pessoas que estavam presas no Pará e desde sexta-feira até agora não foram colocadas liberdade por alguma burocracia lá no estado do Pará então assim para que alguém possa do Pará possa já tomar a ciência e tomar as provas necessárias falei com o deputado Coronel Niu deputado estadual de lá hoje cedo para que ele pudesse verificar essa situação espero que ele dê encaminhamento disso aí e é importante salientar que nós só conseguimos essa audiência com o ministro utilizando o canal do Senado então talvez fosse interessante nós conversarmos com a Comissão de Segurança Pública do Senado também para junto a gente ter uma comissão mista do Senado e da Câmara Federal a fim de que nós possamos chegar até o ministro e ele possa de alguma forma da mesma forma como ele concedeu essa situação ao pessoal do Acre do Pará conceder aos demais estados que alguns estados estão na mesma situação e algumas pessoas que estavam aqui em frente ao quartel do QG do Exército que não participaram de nenhum tipo de vandalismo nenhum tipo de violência e que até agora ainda se encontram colocadas com a sua liberdade cerceada nesse momento obrigado telhada já subscreveu e outro requerimento dela número 113 subscreva presidente também da deputada Silvia subscrito pelo deputado Paulo Bilinski com a palavra deputado coronel telhada para um e o Bilinski para outro bom senhores o requerimento 112 da deputada Silvia o AIP ela está requerendo uma audiência pública aqui para tratar de um assunto muito importante que foi assunto de toda a imprensa brasileira que foi sobre a violência nas escolas ferimento e mortes de jovens e ela pede aqui uma audiência pública no sentido de com o seguinte tema projeto de lei 1446 no sentido de tornar obrigatória instalação de portais de raio-x nas escolas públicas e privadas e as recentes decisões de governantes acerca da questão que alguns municípios já tem feito esse tipo de providência colocado eu tenho aqui a justificativa dela caso o presidente ache importante que eu leia a justificativa presidente mas eu acho que é um tema público já é um tema de conhecimento de todos e creio que todos estarão de acordo aqui porque é um assunto muito importante não só para essa comissão mas para o Brasil perfeito obrigado coronel telhado aqueles que aprovam permanecem como se acham aprovado requerimento número 113 de 2023 presidente 113 subscrevo perfeito o 113 da deputada Silvia Pi subscrito pelo deputado Paulo Bilinski com a palavra para fazer a defesa presidente em primeiro lugar agradecer que a oportunidade de estar subscrevendo esse requerimento destacar a a iniciativa da deputada Silvia ela vem aqui pedir uma visita técnica ao comando de operações de cerrado da polícia militar do estado de Goiás a fim de conhecer o uso de tecnologias avançadas em termos de segurança pública em primeiro lugar deixar aqui a observação de que o Goiás é uma referência em segurança pública para o país um estado que sempre dispensou atenção agressividade e força de vontade no combate à criminalidade então vários colegas aqui conhecem da fama do Goiás sabem que muitos criminosos preferem fugir do que serem pegos dentro do Goiás e isso tem motivo então o cerrado é uma unidade especializada a Silvia tem interesses específicos em relação à segurança pública do estado do Amazonas também quanto à utilização dessas tecnologias então peço para o senhor o voto pelo deferimento perfeito aqueles que concordam com os termos desse requerimento permaneçam como se acham aprovado projeto de decreto legislativo número 163 de 2022 da representação brasileira do parlamento do mercosul que aprova o texto do acordo quadro para disposição de bens aprendidos do crime organizado transnacional no mercosul assinado em Montevideo em 17 de dezembro de 2018 relator deputado Albuquerque registrou presença mas não está então não eu dispenso a leitura do relatório e pergunto se alguém tem algo contrário ou favorável está aberta a palavra esse esse acordo aqui foi feito em 2018 eu não estava na realizatura anterior a Luísio Mendes e o Fraga estavam acho que só vocês então e o Eder Mauro o deputado delegado Eder Mauro também estava 2018 querem fazer algum reparo aqueles que concordam permaneçam como se acham aprovado projeto de decreto legislativo número 163 de 2022 o projeto número 9433 de 2017 nós retiramos retiramos de pauta a pedido do relator deputado Alívio Mendes item 9 projeto de lei número mil e doze de 2020 do Senado que altera a lei 14069 de 1º de outubro de 2020 para criar o cadastro nacional de pessoas coordenadas por violência contra a mulher relator deputado Felipe Becari se encontra não deputado Felipe Becari teria que ter dado pelo menos a presença para nós fazermos a votação não deu presença infelizmente vamos tirar bem ok chegando nós retornamos então ao item 9 item 10 ah imagina projeto de lei complementar número 129 de 2019 do senhor Charles Fernandes que altera a lei complementar número 121 de 2006 para determinar o monitoramento provínio das rodovias concedidas relatora deputada Silvia ela também não deu presença né mas não deu presença eu estou com o relatório dela que se houvesse interesse ela tem que dar presença ela não deu presença se o relator não dá presença não tem como sim senhor é diferente da da autoria autoria sim porque não tem como subscrever relatório item número 11 projeto decreto legislativo número 738 de 2019 do senhor Hélder Salomão que sustenta desculpa que susta retificando que susta nos termos do artigo 49 inciso 5 da condição federal aplicação da portaria número 879 de 13 de dezembro de 2019 relator deputado delegado Matheus Loyola desculpa Loyola não Laiola Laiola a maioria erra mesmo presidente qual palavra por gentileza boa tarde presidente demais integrantes aqui da comissão é bem tranquilo isso daqui porque em 2019 surgiu uma portaria foi feita uma portaria pelo ministro de estado da justiça e segurança pública regulamentando o repasse de fundo a fundo nacional para os estados distrito federal e município com relação ao sistema penitenciário ao fundo penitenciário em 2019 veio essa portaria em 2019 o deputado Hélder Salomão propôs esse projeto de decreto legislativo visando sustar essa portaria porém em um em um resumo aqui essa portaria ela tinha vigência até 31 de dezembro do ano passado então perdeu o objeto não existe mais o porquê de existir esse projeto de decreto legislativo porque o objetivo do decreto era assustar uma portaria que já não tem mais vigor então a gente a gente opina a gente a gente vota pela pela rejeição desse projeto de decreto legislativo porque perdeu o objeto então basicamente é isso matéria bem tranquila obrigado deputado delegado Matheus Laiola deputada Duda pois não obrigado presidente embora tenha perdido o objeto eu acho importante a gente falar sobre o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura né que é um instrumento importante não só para combater a tortura no Brasil mas também para a promoção de cultura de paz no país porque dentre as atribuições desse mecanismo há também um relatório anual produzido que se configura como uma prestação de contas que vai nortear o debate de prevenção à tortura no país e infelizmente esse instrumento tão importante foi esvaziado na gestão Bolsonaro e esse esvaziamento na perspectiva inclusive do próprio autor do PDL acaba contrariando o princípio da separação de poderes né então só justificando a posição do parlamentar que estava propôs esse projeto e reiterar a importância de a gente fortalecer o mecanismo nacional de combate à prevenção o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura no país muito obrigado presidente obrigado com a palavra o relator deputado Laiola eu concordo Duda mas é interessante o seguinte que o novo governo agora ele pode editar novamente essa portaria e aí sim reincrementar o que você falou então assim com relação ao projeto de decreto legislativo não tem mais o porquê ele está em vigência porque a portaria já perdeu o prazo de validade e isso não impede que o governo atual chega e escreva de novo e faça uma nova portaria para voltar a entrar em vigor perfeito perfeito aqueles que permaneçam que concordam com o relatório do deputado Laiola permaneçam como se acham é o relatório rejeitando permaneçam como se acham aprovado projeto de lei número 1469 de 2020 de autoria do senhor Guilherme de Ritch que altera o decreto 667 de 2 de julho de 1969 isso aqui é o é o código de CPP de processo penal ou penal militar isso aqui 667 é o decreto é o de ingresso é ele a idade tinha as idades limites as idades foram já mudadas por uma nova lei e o D-Ritch aqui propõe uma nova mudança nessa perfeito altera o decreto decreto lei está certo decreto lei número 2 de julho de 1969 para regrar em âmbito nacional a idade limite para o ingresso nas carreiras das polícias militares e corpos de bombeiros militares relator deputado capitão Alden qual a palavra pronto senhor presidente tenho a grande satisfação de fazer a relatoria desse projeto do deputado federal Guilherme de Ritch senhor presidente em linha geral em linha gerais esse é um projeto que há muito tempo ele é discutido ele é pensado no âmbito de todas as corporações policiais e bombeiros militares no Brasil inteiro eu tive a oportunidade de conhecer várias instituições de segurança várias instituições policiais inclusive fora do país e nenhuma delas se vê verificado essa 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 limitação quanto a questão da idade paga ingresso nas instituições policiais de maneira tão firme como é feito aqui no Brasil grande parte das instituições policiais ao limitar essa questão da idade ela estabelece como critério principal não somente o teste de aptidão física que é o TAF mas também exames e provas específicas para aquela atividade então hoje uma vez o militar ou policial uma vez preenchendo os pré-requisitos para a assunção do cargo provando que não apenas tem condições de saúde mas também de exercer a atividade na qual ela se propõe ele teria sim o direito de ingressar naquela força policial seja ela bombeiro militar seja ela policial militar eu acho que essa é uma justa medida é um justo pleito considerando inclusive que recentemente esta casa aprovou inclusive os limites de idade para a saída das organizações militares ampliando a idade para inclusive a reserva remunerada então eu acredito que apenas limitar o caráter e o limite de idade para ingressos nessas corporações não é razoável considerando que há outras instituições inclusive que definem critérios de limite de idade mas estabelecem que uma vez eles preencherem os pré-requisitos e realizando atividades como TAF e outros testes específicos comprovando a sua efetiva possibilidade de exercício da atividade que será sim garantido a estes o direito de exercer atividade policial militar bombeiro militar na qual se propõe a idade que está sendo discutida aqui 35 anos para os quadros de oficiais e praças e 40 anos no quadro de médico perfeito obrigado capitão Alden e me assessora aqui brilhantemente com a capacidade intelectual e de trabalho do coronel Ulisses que tem nos ajudado muito aqui na comissão de segurança pública é um presente todo dia está aqui parabéns coronel Ulisses eu me sinto bastante tranquilo quando vejo os vice-presidentes aqui conosco todo mundo participando isso é muito importante obrigado e parabéns assim como delegado da Cunha e coronel Fraga sempre presentes aqui obrigado mas ele me dizia que nós aprovamos aqui presidente Aluísio Mendes final do ano passado a lei orgânica das polícias militares mas ela não trata disso foi um erro um erro nós tínhamos que ter colocado isso na lei orgânica das polícias militares então mais uma vez aumenta de tamanho essa votação agora para que o projeto caminhe e daqui segue para CCJ ainda e depois o plenário da Câmara né algo que a constituição já tinha tirado essa trave na polícia federal não tem na polícia rodoviária federal não tem nas polícias civis não tem porque que na polícia militar tem né e se já tem prova física como na polícia federal né ah mas não queremos que pessoas com 60 anos ou 70 anos entrem bem não vai passar na prova física né quer dizer a tendência de não passar é maior não porque eu vi já a gente passar no concurso da polícia federal com 55 anos até 60 anos desde que passe na prova física que é difícil e a carreira ela é ela é peculiar é diferente exige exige um condicionamento físico diferente de alguém que não precisa de disposição física para exercer a sua profissão então importantíssimo que nós hoje sob a relatoria do deputado capitão Alden façamos a discussão e espero espero a aprovação do projeto de lei aqui na comissão número 1469 de 2020 do deputado Guilherme de Ritch um brilhante deputado federal que agora é o secretário de segurança pública inclusive lá em São Paulo que faz um belíssimo trabalho também lá no seu estado de São Paulo deputado Gilvan obrigado senhor presidente primeiramente parabenizar o deputado capitão de Ritch assim como o relator capitão Alden pelo projeto polícia militar e bombeiro tão esquecido do nosso país então quando a gente vê parlamentares como aqui na comissão de segurança preocupado com as polícias é algo de a gente estar sempre comemorando e trabalhando mas o que me leva a pedir a fala aqui é a minha indignação com a comissão de direitos humanos eu sou titular da comissão de direitos humanos e no dia 27 de março eu protocolei um pedido para visitar a comissão de direitos humanos visitar o ministro o ex-ministro da justiça e segurança pública Anderson Torres e até agora não deram qualquer tipo de satisfação ao meu requerimento não foi pautado não foi pautado a comissão de direitos humanos é presidida por uma deputada do PT eu pedi inclusive visita a coméia para verificar como se encontra a situação das mulheres que lá se encontram para vocês terem uma ideia a comissão de direitos humanos tem diversas deputadas do PT PSOL PSB que dizem mexeu com uma mexeu com todas cadê essas parlamentares para verificar as condições das mulheres da coméia cadê a comissão de direitos humanos a prisão preventiva está sendo utilizada falaram aqui de tortura e a tortura psicológica que está acontecendo no nosso país com a prisão preventiva eu pergunto qual o risco que o ex-ministro da justiça Andrussu Torres um delegado da polícia federal de conduta inlibada qual o risco a sociedade que ele tem endereço fixo emprego regular qual o risco que ele causa a sociedade para estar preso qual o risco que o vereador Armandinho de Vitória que está preso desde o dia 15 de dezembro por ato antidemocrático por suposto ato antidemocrático prisão preventiva tem um pastor preso no Espírito Santo tem um jornalista preso e a comissão de direitos humanos aqui do Congresso Nacional calada da Câmara a comissão de direitos humanos está lá a pauta da comissão tem um deputado do PT pessoal lá com pedido de audiência pública que tem lá quatro pedidos de audiências públicas muitas deles para coitado do bandido quatro audiências públicas protocolado na comissão de direitos humanos e pautada agora as pessoas que estão presas por conta do dia 8 de janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes a comissão de direitos humanos está pouco se lixando então fica aqui o meu repúdio a presidência pode me expulsar lá se quiser mas eu vou falar é uma vergonha a comissão de direitos humanos o que vem acontecendo nesse último mês não realiza sessões não está realizando sessões presidente está realizando audiências públicas porque tem pedido lá para visitar o ex-ministro da justiça visitar a coméia a papuda isso é comissão de direitos humanos se eu tivesse pedido para fazer uma visita a estupradores ao Fernandinho Meramar ao Marcola do PCC já tinha sido autorizado então é um absurdo para concluir obrigado senhor presidente obrigado Gilvan e nós tratamos disso senhores e senhoras parlamentares na nossa primeira reunião tudo aquilo que é apresentado nós pautamos aqui na comissão sinceramente temos que verificar não sei qual é a situação agora mais de mês o requerimento sendo apresentado porque o presidente da comissão tem prerrogativa dentro do regimento de pautar o que ele quiser e não pautar o que quiser só que aqui na comissão nós estabelecemos tudo o que for apresentado independente do que for vai ser pautado para a comissão discutir não é o presidente que vai decidir pela comissão é a comissão no colegiado formado por partidos de todas as cores que vai dizer o que é relevante e o que não é relevante infelizmente mas eu tive notícia também de que em outras comissões infelizmente está acontecendo isso aí também dependendo da situação o presidente pauta ou não pauta só uma vila presidente dez segundos uma comissão de direitos humanos não se preocupar como um preso está lá e pautar audiências públicas tem alguma coisa errada não é uma comissão de agricultura de meio ambiente é uma comissão de direitos humanos então não dá para entender a presidente do PT perfeito deputado caveira senhor presidente tratando do projeto de lei mil quatrocentos e sessenta e nove de dois mil e vinte excelentíssimo deputado Guilherme de Ritch que hoje é secretário de segurança pública do estado de São Paulo vem fazendo um trabalho excepcional relatoria capitão Alden magnífico parlamentar pessoa engajada e que conhece muito bem desse projeto sou favorável ao projeto que eleva a idade dos praças e dos oficiais da polícia militar de trinta para trinta e cinco anos para fazerem o TAF e ingressarem nas carreiras além além de aumentar para quarenta anos o quadro de saúde desses oficiais da polícia militar e do corpo de bombeiro militar são pessoas que tem plena capacidade de prestar um trabalho para os estados os quais estão prestando os concursos públicos e são pessoas que tem uma maturidade mais avançada tanto para estar decidindo o trabalho de rua que isso é muito importante policial tem que saber o que está fazendo não estou desmerecendo quem tem menor idade conheço excelentes policiais policial militar que fui delegado que sou que na hora de fazer o trabalho de decidir se vai puxar o gatilho ou não para salvar a sua vida salvar a vida de terceiros faz um trabalho excepcional com exímio conhecimento então parabéns ao deputado federal Guilherme de Rit parabéns capitão Alden pela excelente relatoria muito obrigado presidente obrigado delegado Caveira quero cumprimentar aqui o sargento Portugal que está conosco também deputado Luciano ex-prefeito de pós-fundo deputado federal lá do nosso Rio Grande do Sul seja sempre muito bem-vindo Luciano Azevedo aqui na Comissão de Segurança Pública chegando agora deputado meu amigo capitão Alberto Neto guerreiro nosso na legislatura anterior que faz muita falta aqui na Comissão de Segurança Pública cumprimentos ao nosso sempre deputado subtenente Gonzaga que por duas legislaturas esteve aqui conosco e agora ele resolveu dar um tempo num período sabático certamente estará conosco lá na frente quero cumprimentar também a esposa do Cornel Ulisses dona Daiana que lá de Rio Branco no Acre veio nos visitar seja sempre muito bem-vinda aqueles que concordam então com os termos do relatório do deputado capitão Alden ao projeto de lei número 1469 do deputado Guilherme de Ritch que altera a idade limite para ingressos nas carreiras das polícias militares e corpos militares permaneçam como se acham aprovado aprovou aprovou cumprimentos nós estávamos discutindo o projeto ainda como vossa excelência não viu aqui a manifestação do coronel Fraga a gente já foi entrar com o pedido de vista do projeto e antes que o senhor ouvisse aqui já deu como aprovado o projeto eu gostaria de pedir vista presidente esse é um assunto está aprovado mas é um assunto que realmente eu acho que o próprio derrite eu confesso que foi um realmente eu falei e não vi o pedido de vista não tem problema mas eu acho que o próprio derrite se arrependeu desse projeto 35 anos para ser policial aqui para nós é uma profissão estressante o cara já entra cansado aqui em Brasília o policial é 25 anos então a gente como já foi aprovado não vou entrar no mérito mas isso é isso é muito problemático a idade realmente de 35 anos né é complicado bem mas nós já já tínhamos aprovado e tem outras outras instâncias que podem ser emendados enfim coronel fraga deputado Felipe Becari chegou relator antes quero cumprimentar meu amigo deputado tenente coronel zuco nossa comissão isso veio depois saiu e agora voltando seja sempre muito bem vindo aqui a comissão de segurança pública tua presença aqui é inexorável fundamental não pode não pode não vir considerando então a chegada do deputado relator Felipe Becari item 9 projeto de lei número 10.012 de 2020 do senado federal de autoria da senadora Cátia Abreu que altera a lei 14.069 de 1º de outubro de 2020 para criar o cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher CNPC mulher relator deputado Felipe Becari aparecer pela aprovação com a palavra deputado Felipe Becari para proceder a leitura do parecer liberou boa tarde boa tarde a todos como o presidente bem mencionou o nosso voto aqui pela aprovação do projeto antes de mais nada a gente sabe eu também sou membro da comissão de defesa dos direitos da mulher a gente sabe que qualquer iniciativa qualquer política pública que a gente possa proteger as mulheres é uma prioridade então não seria diferente nessa relatoria que a gente vota aqui pela aprovação e dispensada aqui a emenda vou direto ao voto presidente é um projeto claro como forma de introdução é um projeto para quem não teve conhecimento que visa incluir outros crimes contra a violência de violência contra a mulher no rol de cadastro de uma lei que inseriu o estupro só que a gente consegue dessa forma com essa aprovação aqui inserir outros crimes importantíssimos no que diz respeito a gente trabalhar e combater que é o feminicídio lesão corporal praticada contra a mulher perseguição contra a mulher e a violência psicológica contra a mulher entre outros então passa aqui ao voto a central de atendimento de ouvidoria nacional dos direitos humanos registrou no primeiro semestre de 2022 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres o número de casos de violação aos direitos humanos de mulheres são maiores do que as denúncias recebidas pois uma única denúncia pode conter mais de uma violação de direitos humanos a violência contra a mulher é uma realidade na sociedade brasileira mas precisamos dar um basta e essa é a missão desse parlamento porque não dizer também dessa comissão nesse sentido todas as iniciativas que visem coibir traipáticas e ou aperfeiçoar os serviços de inteligência da justiça da segurança pública com o objetivo de prevenir estes crimes se coaduram e se somam a outras ações já em vigor em defesa da mulher por essa razão o Brasil foi signatário da convenção interamericana para prevenir punir e erradicar violência contra a mulher convenção Belém do Pará aprovada por este congresso nacional por meio de decreto legislativo número 107-95 e promulgada pelo presidente da república através do decreto número 1973-95 nela está prevista que os estados-partes convém adotar progressivamente medidas específicas inclusive programas destinados a assegurar a pesquisa e a coleta de estatísticas e outras informações relevantes concernentes às causas consequências e a frequência da violência contra a mulher a fim de avaliar a eficiência das medidas tomadas para prevenir punir e erradicar a violência contra a mulher bem como formular e implementar as mudanças necessárias assim a proposição ora em análise no que concerne ao seu mérito se mostra mais conveniente e oportuna isso porque diante da lei 14.069-2020 que criou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro nos parece acertado que ao invés de se criar um novo cadastro se amplie o rol daquele já existente contemplando os demais crimes de violência doméstica e familiar cometidos contra a mulher alterando-se assim a nomenclatura do cadastro e assim foi feito outro sim destaca-se que se trata de um instrumento de uso dos agentes públicos servidores da justiça e segurança pública com o objetivo de prevenção e combate à violência contra a mulher por essa razão em seu artigo 3º no trecho que trata da alteração do inciso 1º do artigo 2º da lei nº 14.069-2020 prevê que é vedado o acesso de particulares tal disposição supera inclusive questionamento relacionado aos direitos constitucionais dos condenados listados quanto ao período pelo qual os dados do condenado permanecerão no cadastro o projeto prevê a exclusão após o transcurso do prazo estabelecido em lei para prescrição em abstrato do delito ou se a pena já tiver sido cumprida ou extinta de outra maneira aqui se tratou de mera liberalidade do legislador receoso de discussões legais interpretativas acerca dos direitos da personalidade do condenado listado ainda que o ordenamento pátrio não disponha de legislação específica que trate ou reconheça o direito ao esquecimento assim entendido como o poder de obstar em razão da passagem do tempo a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos diante do exposto somos então pela aprovação do projeto da lei número mil e doze de dois mil e vinte sala da comissão hoje dia três dois de maio de dois mil e vinte e três obrigado presidente obrigado Felipe Beccari e o senhor tem que vir mais vezes aqui como eu disse para os demais aqui eu falava com o delegado da Cunha o senhor é policial civil do estado de São Paulo mas tem uma ligação muito forte com a causa animal enfim mas a sua condição e a sua experiência e a know-how na polícia civil de São Paulo precisa vir e enraquecer a comissão de segurança pública é fundamental esperamos que o senhor agradeço as palavras a gente fica num trânsito por várias comissões simultâneas titulares sempre que puder venha o senhor é membro aqui de titular sempre que puder venha a comissão de segurança pública com certeza agradeço obrigado presidente para as palavras em discussão o parecer do relator deputado Felipe Beccari com a palavra deputada Duda obrigado presidente primeiro parabenizar a senadora Cátia Abreu pela proposição mas não só pela proposição mas pela trajetória legislativa dela que tem focado em políticas públicas que buscam combater a violência contra as mulheres num país tão violento tão patriarcal e machista sobre o projeto especificamente é uma questão de parabenizar também o relator o deputado Felipe Beccari pela importante relatório e também pela profundeza do debate é só uma questão porque o projeto ele trata da violência contra as mulheres mas é sabido também que em menor proporção em bem menor proporção homens também são estuprados então acho que poderíamos conversar entre nós se nós pediríamos vista do projeto afim de avaliar melhor o texto ou então o relator que está aqui presente em algum momento do texto abarcar essa questão para que o projeto possa avançar já que ele tem uma questão importante que é justamente o combate à violência contra as mulheres o relator pode fazer complementação de voto ou então vista por duas sessões eu gostaria de pedir vista também pois é então vamos acatar o pedido de vista sugestão pode ser acatado daqui duas sessões nós retornamos então e sugiro que tanto o deputado Duda como o deputado Bilinski cerrem junto ao relator para que haja esse ajustamento nesse relatório serão muito bem vindas as contribuições meu amigo Duda perfeito vista concedida projeto de lei número 1494 do senhor Nereu Crispim que altera decreto lei número 667 de 2 de julho de 1969 que reorganiza os polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados e territórios e distrito federal e das outras providências para garantir ao militar reformado por invalidez o direito de permanecer de receber remuneração integral com digna e em valor correspondente aquela que poderia ter alcançado em razão do exercício da atividade interrompido por incapacidade permanente para o exercício da atividade militar relator deputado sargento portugal com a palavra deputado sargento portugal boa tarde a todos boa tarde meu presidente nada mais é do que trazer justiça para aqueles que sacrificam com a própria vida você pegar um membro da segurança pública carregando a bandeira do estado e ter sua carreira interrompida nada mais do que justo combatendo sendo um agente público ali combatendo ele ter o direito de receber aquela remuneração o posto máximo que ele poderia atingir no caso um soldado imagina com um ano de serviço dois anos ele ter sua carreira interrompida ser reformado por cota e ganhando muito pouco não conseguindo custear isso acontece muito no estado do Rio de Janeiro então eu peço a todos que apreciem bem esse projeto e acompanhem o voto desse relator aqui que eu vou ler a todos vocês aí porque levando para o lado de justiça o lado humano de todos e depende do partido de cada um aqui de cada um como se posiciona vendo o lado humano daquele ser humano em cima de uma cama ali praticamente vegetando vou ler o voto a presente proposição foi distribuída para essa comissão em função do que prevê o artigo 32 parágrafo 15 linha D matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais do regimento interno da câmara dos deputados dessa maneira por hora ficaremos adestritos às questões ligadas à temática de segurança pública não adentrando possíveis óbitos constitucionais orçamentários ou financeiros que poderão ser levantados nas comissões permanentes responsáveis nosso foco é o mérito da questão e não essa vertente do PL 1494 de 2022 merece prosperar valorizar e amparar policiais e bombeiros militares que em caráter dia outurno protegem a sociedade brasileira é mais que urgente e relevante é uma medida de justiça que precisa ser reforçada no dia a dia desse parlamento em geral e dessa comissão em particular essa é uma das minhas defesas inabaláveis e perenes sendo um dos grandes motivos que me trouxeram a casa legislativa nessa toal do autor da presente proposição foi extremamente feliz ao apresentar um novo texto para o inciso segundo artigo 24a do decreto lei 667 de 2 de julho de 69 com o intuito de estabelecer que a remuneração do militar reformado por invalidez se dê em valor equivalente ao fixado militar da ativa no último grau hierárquico dos quadros da carreira militar a que pertence sem qualquer exigência de tempo mínimo de permanência nos moldes do que prevê o artigo 24f e 24g no mesmo diploma legal a invalidez permanente é por si só um evento dramático extremamente traumático para o militar em si para sua família esse acontecimento doloroso tem o poder de desestabilizar por completo a vida das pessoas do núcleo militar da família do militar que em grande parte das vezes adquire tal invalidez no serviço ou em decorrência do serviço nesse contexto levar em consideração a teoria francesa da perda de uma chance citar a justificação da proposição legislativa é completamente pertinente e adequado imagine-se a situação de um soldado da polícia militar de determinado estado da federação que aos 26 anos de idade durante uma ocorrência policial atingido por um disparo de arma de fogo e se torna paraplégico a graduação de soldado é a primeira escala hierárquica contando com as remunerações mais baixas por consequência o texto atual da norma em questão prevê que esse militar a receber adieto o valor correspondente a essa remuneração no momento que a invalidez da adquirida a invalidez tal situação não é justa e nem mesmo coerente com a projeção de um futuro frustrado desse militar que poderia vir a ascender a graduação e até posto de oficial em determinados casos mas elevados ao longo do tempo essa é a razão pela qual a proposição ora em análise como já dito anteriormente merece ser aprovada isso porque leva em consideração até onde nós termos do quadro da carreira em que inserido o militar poderia prosseguir se não tivesse sido acometido pelo evento danoso que vitimou de maneira tão determinante em função desses argumentos com espírito humanitário renovado e com a certeza de neste ato contribuir para o bem dos nossos heróis e de suas honradas famílias votamos pela aprovação do PL 1494 de 2022 solicitando apoio dos demais pares que se posicionem dessa forma presidente eu gostaria também de incluir de forma aqui verbal que fosse estendido também aqueles anterior a esse projeto de lei foi apresentado complementação de voto eu estava fazendo verbal oralmente vou apresentar ok para discutir presidente em discussão parecida do relator eu gostaria só fazer uma colocação para os colegas nós temos a maior média de homicídios de assassinatos de policiais não é do Brasil não é do mundo é do mundo a gente perde 1.6 policiais por dia Portugal está até sugerindo que a gente faça uma comissão para ver porque o Rio de Janeiro presidente virou uma guerra civil aquilo é guerra civil e entra anos sai anos e continua a mesma coisa São Paulo a mesma coisa então o que se perde de policial e ele tem toda a razão às vezes o policial no início da carreira com oito anos de serviço aí sofre um leva um tiro a sua incapacidade é o impossibilita de de voltar para a ativa e ele e o estado aposenta ele com seis cotas ou oito cotas dá uma merreca de salário eu acho que é uma iniciativa proveitosa eu só eu só acho que a gente tem que verificar se realmente há problema da do vício de iniciativa é mas é isso que a CCJ vai discutir e a gente espera que o projeto seja aprovado porque a iniciativa é importante e os policiais precisam dessa proteção o meu voto evidentemente que é favorável obrigado coronel Fraga alguém quer discutir contrariamente presidente só gostaria de favoravelmente o mérito não tenho dúvida que é muito importante mas para realmente conversar com o deputado do centro de Portugal eu gostaria de pedir vista para a gente debater também essa questão referente a reforma polo invalidez quais como é que nós vamos trabalhar isso ele citou alguns exemplos quem tem um ano quem tem oito anos quem tem dez anos então nesse sentido como eu disse a questão do mérito acho muito positivo mas eu gostaria de ter um pouco mais de conhecimento também poder colaborar perfeito presidente eu acho que o mérito é indiscutível como foi dito eu tenho uma dúvida só do ponto de vista da constitucionalidade mas obviamente a ccj vai se debruçar a ccj tem esse papel é porque como gera despesa pode ter visto de iniciativa neste aspecto mas o mérito sem dúvida de qualquer maneira o deputado zucco já pediu vista e a matéria fica fora então para vistas presidente eu sugiro ao relator e aí daqui duas sessões nós voltamos a discutir eu sugiro ao relator que coloque nesse pedido de vista os policiais civis também policiais federais não é só PMs que levam tiro na rua então eu acho que se o projeto é amplo ele tem que atingir a classe isso é outro obrigado presidente da nossa frente parlamentar isso também é outra coisa que eu notei aqui que está limitada a polícia militar se a gente também pode logicamente ampliar a polícia civil então acho que é importante ter esse pedido de vista presidente para a gente poder organizar e falar com o nosso relator o objetivo do pedido de vista do treino que é justamente ampliar talvez até ou aprimorar os servos do projeto senhor presidente vista concedida sou totalmente favorável ao projeto lei 1494 de 2022 projeto este que a partir do momento que o policial seja ele militar que tem que ser incluído a polícia civil a polícia federal agentes penitenciários e guardas de trânsito que não há como fugir guarda municipal guarda de trânsito também que todos eles são parte da segurança pública e são atividades de riscos e atividades perigosas eles tem que ser incluído também neste projeto de lei se tornou inválido a qualquer momento da sua carreira o primeiro dia ou o penúltimo dia deve sim ser aposentado de forma integral policial ou bombeiro ou qualquer agente de segurança pública que sai para cumprir a missão defender a família defender a população é atingido por um disparo de arma de fogo no primeiro dia de trabalho que teria condição de galgar qualquer cárrago dentro da instituição chegar ao maior posto esse sim que foi atingido que foi acometido dentro do trabalho correndo os riscos da profissão tem que ser aposentado tem que ser reformado por invalidez integralmente pela ordem presidente obrigado obrigado coronel delegado caveira pela ordem senhor presidente coronel telhada só para acrescentar aqui as proposições dos deputados aqui se falou em todas as forças de segurança com muita propriedade porque todos nós passamos o mesmo problema polícia militar polícia civil a polícia penal hoje a polícia federal enfim todos temos a e não esquecendo aqui também das guardas municipais porque as guardas municipais eles passam pelos mesmos as mesmas aflições as mesmas dificuldades então já que o deputado Zucco coronel Zucco já está pedindo vistas disso incluir também os guardas municipais de todo o Brasil que merece nosso reconhecimento também nessa importante proposta apresentada hoje aqui perfeito então como já tínhamos assinalado a vista já está concedida seguimos ao item número 14 projeto de lei número 2714 de 2022 do senhor capitão Alberto Neto que acrescenta paráfago ao artigo 98 da lei 13.105 de 2015 código processo civil para isentar os policiais militares do pagamento de custas judiciais relator deputado sargento portugal com a palavra boa tarde presidente voltando só ao requerimento anterior projeto apresentado todos estão de parabéns com essas observações eu conversando aqui com o colega aqui do meu lado também falei sobre esse próximo que eu vou ler e no final eu vou falar a inclusão também de todos esses agentes de segurança vou direto ao voto do relator a presente proposição foi distribuída para essa comissão em função do que prevê o artigo 32 15 linha D matéria sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais do regime interno da câmara dos deputados dessa maneira por hora ficaremos adestritos às questões ligadas sistemáticas da segurança pública de plano assentamos que a proposição legislativa interna merece prosperar nunca me cansarei de reforçar que valorizar profissionais da segurança pública em geral e de modo muito especial os policiais militares é um dever da justiça do estado brasileiro e o parlamento é peça fundamental nesse esforço institucional no dia a dia os policiais militares dedicam suas vidas e proteção dos cidadãos brasileiros de norte a sul nesse país de dimensões continentais nesse contexto as realidades de cada corporação a despeito das lutas empreendidas pelas entidades de classe de nível regional e nacional e dos inúmeros parlamentares de origem policial nessa casa e no senado da república são muito são muito díspares havendo profissionais de segurança pública que possuem efetivamente dificuldade para sua manutenção familiar em geral quanto mais no que diz a respeito a busca dos seus direitos nas vias administrativas e judicial conceder por lei gratuidade de justiça aos policiais militares nesse compasso irá permitir e até mesmo estimular que esses profissionais ingressem em juízo em busca dos seus direitos isso porque a gratuidade incidirá nos termos do parágrafo 1º do artigo 98 do código de processo civil sobre as taxas e as custas judiciais ou selos postais às despesas com publicação na imprensa oficial dispensando-se da publicação em outros meios a indenização devida à testemunha que quando empregada receberá o empregador salário integral como se em serviço estivesse as despesas com a realização de exame do código genético DNA e de outros exames considerados essenciais os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira o custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para a instauração de execução os depósitos previstos em lei para interposição de recursos para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerente ao exercício da ampla defesa e do contraditório e os emolumentos devidos a notores os registradores em decorrência da prática de registro a verbação em qualquer outro ato notorial necessária efetivação de decisão judicial ou a continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido fica claro assim que o eminente autor foi extremamente feliz com a apresentação dessa proposta que certamente é acompanhada atentamente por centenas de milhares de policiais militares de todo o Brasil na esperança de terem seus méritos reconhecidos numa medida simples mas de grande efetividade na construção de um futuro mais seguro digno e legítimo digno e legítimo para a família policial militar minha experiência como integrante da Guardiação Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro me autoriza a dizer que essa proposição legislativa é meritosa e vai ao encontro do reconhecimento que a nação precisa fazer para os heróis e heroínas que enfrentam diaturnamente criminosos nas ruas mas que por vezes não possuem as mínimas condições para exercer seu direito constitucional de acesso ao poder judiciário quando sentir seus direitos serem ameaçados ou desrespeitados a gratuidade ora proposta amenizará essa situação e servirá de via eficaz para que esse intenso para que esse intento dos mais nobres se concretize em função dos argumentos apresentados votamos pela aprovação do PL 2714 de 2022 solicitando o apoio dos demais pares para que posicionem dessa mesma forma Presidente gostaria de fazer um complemento já com base no que a gente conversou anteriormente que aqui gostaria de complementar incluindo nos órgãos de todos os órgãos paralelos órgãos de segurança pública elencados no artigo 144 da Constituição Federal de 88 e também agentes sócio-educativos e guardas municipais na forma de uma complementação do meu voto perfeito pode fazer essa complementação agora tem que fazer uma complementação verbal ipsis literis como tem que ficar no texto para nós poder aprovar isso até o fim dessa sessão então a gente bota em votação na próxima sessão se conseguir fazer não a gente vai fazer agora fazer hoje ainda melhor perfeito agora aguardemos enquanto isso com a palavra primeiro o autor deputado Duda o autor do projeto deputado Alberto Neto obrigado presidente com saudade dessa comissão viu estou com a missão lá na CCJ mas essa comissão aqui ela é muito importante para o nosso país que clama por mais segurança segurança e qualidade e esse projeto vai no sentido de proteger quem nos protege coronel telhada imagina quantos processos vossa excelência respondeu quando estava na polícia militar quanto isso foi custoso para sua família coronel Fraga quantos processos capitão Augusto quantos processos na polícia militar o senhor respondeu sargento Farru o terror da bandidagem lá no Paraná quantos projetos ou desculpa quantos processos o senhor enfrentou quanto isso saiu do seu bolso quanto afetou a sua família eu dei prioridade no quando eu escrevi o projeto para a polícia militar mas o relator ele foi muito sábio e ampliou não só para a polícia militar mas para todas as polícias né prevista no artigo 144 o artigo da segurança pública mais agente sócio-educativo e guarda municipal então esse projeto contempla a polícia militar a polícia civil o corpo de bombeiro a polícia penal a polícia ferroviária penal rodoviária polícia federal mais guarda municipal e agente sócio-educativo são profissionais que lidam com o crime diariamente e precisam dessa proteção do estado para fazer um serviço melhor é a única profissão que você faz um juramento que mesmo com o risco da própria vida você vai cumprir a lei mas por trás de um policial tem uma família e essa família sofre com essa profissão o que nós queremos mostrar com esse projeto é que o estado está fazendo a sua parte além de cuidar do policial que está arriscando as suas vidas dos policiais que estão arriscando as suas vidas todos os dias está cuidando da família está cuidando de uma segurança pública melhor então eu peço eu peço aos nobres colegas que a gente aprove esse projeto que a gente dê um recado para a tropa para a polícia para as polícias do nosso país que o congresso está fazendo a sua parte está melhorando a qualidade de vida de quem nos protege todos os dias por isso presidente peço a sua influência para que a gente possa aprovar esse projeto para beneficiar a quem arrisca sua vida todos os dias só mês passado eu perdi dois amigos na polícia militar vítimas de emboscada é uma profissão muito arriscada são muitos processos que nós respondemos eu respondi vários durante a minha carreira ainda respondo na época que eu estava nas ruas então nada mais justo do que trazer mais qualidade de vida aos policiais aliviando as custas processuais muito obrigado deputado Alberto Neto sim deixo só a palavra para o capitão Augusto que não falou ainda depois sargento Faúro Cornel Fraga deputada Duda ok capitão Augusto na realidade presidente seria para falar de um outro assunto mas obviamente que aproveitando esse aqui é extremamente válido realmente essa propositura aqui parabenizar que o capitão Alberto Neto pelo projeto de lei e tivemos outras nesse mesmo sentido né que infelizmente acabou parando lá na comissão de finanças tributação aliás seria interessante para nós a gente ter alguns membros da bancada da segurança lá na comissão de finanças tributação porque vários projetos que nós aprovamos aqui que eram favoráveis aos policiais como essa acaba sendo barrado lá que normalmente nós não temos integrantes lá na comissão coronel Telhado então para nós seria interessante a gente não só aprovar aqui mas também concitar os integrantes daqui que estão em outras comissões para que ajudem a aprovar esses projetos que acabam beneficiando que acabam de certa forma tendo algum tipo de impacto financeiro e o relator né o sargento de Portugal que também foi muito feliz né então obviamente nós vamos estar encaminhando pela aprovação mas aproveitando só esse momento presidente primeiro para agradecer o governador Tarcísio coronel Telhada está acompanhando lá também atentamente a nossa maior demanda realmente do estado de São Paulo que é a questão salarial que era o 24º pior salário do Brasil uma herança coronel Fraga de 30 anos do PSDB naquele estado arrebentou com a segurança pública arrebentou com o efetivo arrebentou com as promoções ou da Cunha que também é da Polícia Civil sabe o quanto que nós fomos prejudicados nesses 30 anos não é só o pior salário é o pior plano de carreira é a pior jornada de trabalho é pior tudo que tem lá e o governador Tarcísio agora realmente está querendo fazer a reparação disso aí saiu agora de pouco a tabela a tabela foi escalonada não sei se o coronel Telhado já teve ciência eu já comecei a receber aqui as reclamações no meu WhatsApp dos policiais eu acho eu acho coronel Telhado que a comissão que propôs a companhia do Tarcísio o Tarcísio está fazendo a parte dele está concedendo aumento vai gastar alguns bilhões lá com esse aumento mas eu acho que a comissão deveria propor um aumento linear o da Cunha talvez também concorde com isso como todo mundo está ganhando mal então você começa com um aumento linear linear para todo mundo de soldado a coronel porque está todo mundo mal e a questão do escalonamento acaba sempre desagradando várias classes vários postos várias graduações talvez a gente consiga fazer essa correção ainda pela Assembleia Legislativa e fazer de uma forma escalonada que nós temos obviamente que está sendo representante dos policiais militares dos prazos oficiais e está levando essa demanda agradecer imensamente realmente ao governador Telhado por estar disponibilizando esse recurso mas ele está atendendo um pleito da própria instituição que eu acho que deveria neste momento ter optado por um aumento linear para todo mundo obrigado presidente qual é o telhado quer comentar eu só queria pedir ao presidente depois da deputada depois da deputada eu queria fazer a palavra também perfeito a deputada Duda tem informação de que pediria vista e de repente o relator sargento Portugal com esse pedido de vista que vai ser pedido por duas sessões teríamos mais tempo para também fazer esse encaminhamento daí sem ser na semana que vem na outra entraria novamente na nossa pauta esse projeto deputada Duda obrigado presidente primeiro parabenizar o autor do projeto momento algum aqui o pedido de vista está relacionado ao mérito do projeto há um consenso aqui na comissão de segurança pública de como os servidores da segurança pública tem que ter a gente tem que lidar e melhorar a qualidade do trabalho a qualidade não desculpa melhorar as condições de trabalho dos servidores que tem uma situação fragilizada de saúde mental baixos salários entre outras questões a questão que a gente está apontando é que na legislação vigente já prevê gratuidade para pobre no sentido legal do termo e os policiais militares ou ampliando aqui como iria fazê-lo seria a primeira categoria a ter essa isenção explicitada então uma questão de melhoramento do texto sabendo a importância do mérito nós pediríamos vistas para poder contribuir para que o projeto consiga ter uma robustez maior muito obrigado presidente perfeito vista concedida mas passo a palavra ao deputado delegado da cunha terceiro vice-presidente da comissão de segurança pública sendo ele servidor policial civil lá do estado de são paulo também quer dar uma contribuição obrigado presidente boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os parlamentares membros da comissão de segurança assessoria e a todos aqueles que estão acompanhando pelos veículos de comunicação da tv câmara essa sessão bom minha fala vai ser rápida e concisa mas com finalidade de consolidar alguns pensamentos que eu vejo nessa comissão então ambos os projetos de lei agora anteriormente colocados houve pleito dos colegas para que sejam ampliados eles para as forças de segurança eu antes de ser membro dessa comissão muitas vezes fiz críticas dizendo que isso aqui era uma comissão de coronéis e delegados e por vezes nós esqueciamos das guardas municipais da polícia penal e eu fico muito muito feliz de ver que isso não existe mais então essa é uma comissão de segurança de todas as polícias como bem colocou aqui o coronel telhada colocou o coronel fraga então em relação a isso eu já de antemão reatento para todos capitão augusto falou da questão salarial nós temos a nossa PEC 300 que fala do piso nacional da segurança pública este deputado que vos fala já protocolou uma lei ordinária para regulamentar o piso nacional das polícias civis e já me solidarizo que não é o suficiente seria importante uma força conjunta para que todos nós da comissão de segurança resgatássemos essa PEC 300 e estabelecêssemos em lei em lei o piso nacional dos profissionais de segurança policiais militares policiais civis policiais penais federais rodoviários e guardas civis municipais essa é a primeira pauta que a gente consiga localizar e resgatar e brigar pelo piso esse é o momento segunda questão que eu coloco aqui presidente foge um pouco do assunto mas é de suma importância falar um segundo da lei de execução penal então assim quando a gente pensa em lei de execução penal nós policiais nós reclamamos muito da quantidade de benefícios né então só pra gente relembrar um pouquinho suspensão condicional do processo do 89 da lei 9.099 transação penal livramento condicional progressão de regime pro semiaberto e pro aberto dentre outros tantos agora senhor presidente senhores membros eu vou propor uma audiência pública para que nós possamos discutir a fiscalização da regressão de regime na lei de execução penal então hoje muitas vezes o criminoso ele está na liberdade condicional por um processo ou ele está respondendo no semiaberto em um processo em um estado né no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul e ele cai preso em flagrante em outro estado e nós não temos no nosso país a comunicação entre as varas de execução penal as varas de execução penal de um próprio estado não se falam em São Paulo se eu tenho palavras do delegado de polícia Luiz Carlos do Carmo qual eu cito então você tem uma suspensão condicional do processo no 366 em que o processo está correndo prazo prescricional e aquele caboclo ele cai em flagrante passa na audiência de custódia é liberado e o processo dele continua suspenso né a regressão de regime dele em outro processo não vem então assim são medidas de caráter administrativo que a gente vai estar propondo uma audiência pública pra discutir ferramentas pra que a lei de execução penal seja cumprida pros dois lados que ela dê os benefícios que todos tem direito mas que também haja a regressão de regime e por último presidente eu atento só que não ficou pra trás foi marcada pro dia 31 de maio nossa audiência pública pra discutir o PCC a maior facção criminosa do país então estarão aqui autoridades como o diretor Medina o promotor de justiça Lincoln Gaquia o diretor do DEIC doutor Fábio Pinheiro pra que nós possamos saber qual o tamanho do PCC hoje e que estados e países ele atinge e que possamos também ouvir das autoridades operacionais quais as ferramentas pra conter e dizimar essa famigerada facção obrigado presidente muito obrigado delegado da Cunha com a palavra Sargento Faúr primeiro parabenizar o da Cunha aí pela última fala em relação ao PCC é inadmissível não só o PCC mas outras facções criminosas nominadas conhecidas e agindo claro que as polícias tem feito o combate mas é preciso muito mais é preciso identificar os cabeças esses que estão lavando o dinheiro né e enfiar na cadeia eu quero parabenizar o autor do projeto da dessa isenção de custas judiciais o autor do projeto e o relator Roberto Neto e frisar que aqui não visa proteger policiais bandidos não pelo contrário policiais que fazem o enfrentamento e dentro desse enfrentamento acabam sendo acusados de excessos entre outros acabam respondendo processos por homicídio por lesões corporais nós temos aí a grande mídia aí infelizmente parte da grande mídia editando editando vídeos editando situações onde aparece o policial dando uma sarrafada no vagabundo mas não aparece momentos antes em que o policial é atacado e corre o risco da sua integridade física e da própria vida isso aí gera um processo um procedimento contra o policial muitas vezes em delegacias especializadas muitas vezes na corrigidoria né através de inquéritos policiais militares e isso tem custos então eu acho que o projeto visa principalmente principalmente isso então eu tenho que parabenizar tanto o autor como o relator e lembrar também outra coisa importante presidente lá no Paraná nós temos um projeto nesse sentido deputado estadual soldado Adriano José se não me engano em relação a pagamento de danos em viaturas é claro que o policial não sai brincando com a viatura e nós tivemos um caso emblemático lá esses dias no Paraná que saiu decisão judicial policial indo salvar uma vida de uma mulher que estava o ex-namorado o ex-marido estava indo com uma arma para matá-la e ela acionou a polícia e precisava ser coisa urgente e infelizmente o condutor da viatura invadiu uma preferencial ou furou um sinal vermelho bateu a viatura e agora no final do processo os custos ficaram em setenta mil reais para ele ressarcir o estado eu acho uma aberração ele não estava brincando claro que nós somos inteligentes o suficiente para saber que mesmo sendo veículos de emergência precisamos precisamos tomar os cuidados com a legislação de trânsito com o trânsito em si mas eu acredito que nessas situações em que as viaturas estão se deslocando para salvar vidas o estado teria que arcar com essas despesas e não o policial isoladamente setenta mil reais é muito dinheiro para um soldado da polícia militar do Paraná muito obrigado senhor presidente obrigado sargento Faúr delegado da Cunha deputado delegado da Cunha nós temos aqui pedir para assessoria a famosa PEC 300 o subtenido o subtenido Gonzaga estava aí ele foi um dos junto com o coronel Fraga Luizio Mendes enfim que na legislatura número 55 levaram adiante tentaram mas não conseguiram na época aprovar o chamado piso dos profissionais de segurança pública essa PEC agora foi juntada a PEC número 446 de 2009 que já foi aprovada no Senado então o Senado já se adiantou aprovou no Senado e como a PEC 300 foi juntada a 446 essa matéria então está no plenário da Câmara nós podemos votar ainda talvez ainda esse ano a PEC 446 com a PEC 300 para que a Constituição então autorize que através de lei lei federal no caso dos estados leis estaduais mas uma lei federal estabeleça então o piso dos profissionais nós aprovamos aqui ano passado o chamado piso dos enfermeiros e sabíamos que tinha dificuldades enfim dos entes federais e dos próprios hospitais privados e de caridade de levarem adiante esse projeto mas o fato que nós o congresso fez a sua sinalização e tenho certeza que essa PEC 44609 também é importante a sua votação porque afinal de contas são 27 estados conversava aqui com o delegado da Cunha e conversando também com o Cornel Telhada há uma disparidade muito grande entre o que por exemplo um soldado recebe na PM em Brasília um soldado recebe lá no Rio Grande do Sul ou em São Paulo no estado do Acre pois é na Paraíba menos de não dá nem um salário mínimo e meio e acho que é chegada já chegado o momento de nós aqui no Congresso Nacional tratarmos sobre essas questões sobretudo a partir do momento que nós Congresso Nacional acenamos positivamente com o chamado piso dos enfermeiros né então nada mais justo que os policiais que estão todos os dias correndo riscos risco de vida enfim é um risco eminente imaginem capitão Augusto o senhor falou o coronel Fraga que o Brasil é um dos países que mais morre em serviço policial são em torno de 400 a 500 policiais por ano já pensou se morressem 400 enfermeiros por ano trabalhando graças a Deus não morrem nem sei quantos morrem mas nunca vi né então 400 a 500 policiais morrem em serviço por ano no Brasil então nada mais justo que o estado nós parlamentares tenham também demos a nossa atenção e a consideração o respeito que esses profissionais merecem quero só registrar o coronel Meira não conseguiu registrar a presença então solicito a secretaria que faça o registro manual da presença do coronel Meira delegado Acunha presidente só um adendo que o senhor falou assim é dentro de todas as legislaturas é o maior número de representantes da segurança pública que nós temos delegados coronéis policiais rodoviários e isso expressa o sentimento da população por segurança pública então assim nós temos uma PEC em andamento já né uma PEC que cuida do nosso piso nós sabemos todos nós da disparidade de salário dos nossos estados e eu concito todos a frente parlamentar de segurança pública presidida pelo coronel Fraga e a comissão para que nós façamos tanto a frente a comissão uma força tarefa porque são muitas vidas perdidas né por salários pífios e o Brasil clama por segurança pública e o primeiro passo é que nós tenhamos dignidade para trabalhar Obrigado Obrigado senhores parlamentares nada mais havendo a tratar Presidente eu pedi a palavra Opa desculpa Cornel Telhada Positivo presidente com referência primeiro quero aqui cumprimentar o capitão Alberto Neto por esse projeto de lei muito interessante muito próprio também mas queria acrescentar aqui a comissão que em São Paulo nós já temos duas leis que praticamente não digo resolvem esse problema mas facilitam bastante uma lei de minha autoria com o delegado Olimp quando então éramos deputados eu era deputado estadual que ela dá assistência total e gratuita aos policiais militares aos policiais civis assistência total e gratuita assistência jurídica e uma outra lei de minha autoria também que dá também assistência total e gratuita assistência jurídica aos policiais penais e aos agentes da fundação casa então só para acrescentar aqui ao relator que já existe em São Paulo isso já é lei e nós poderíamos inclusive usar isso como referência também no sentido de aprovarmos esse projeto aqui na Câmara dos Deputados e valorização de todos os agentes de segurança e também incluindo uma situação dessa lógico os guardas municipais que não foram embarcados aí na situação de na lei estadual mas pode ser feito na lei federal muito obrigado muito obrigado coronel Fraga o senhor fica 10 segundos que eu vou ler aqui a seu respeito nada mais havendo a tratar encerro essa reunião antes porém convocando reunião de audiência pública para amanhã quarta-feira 3 de maio às 16h30 em atendimento ao requerimento número 60 e 85 de 2023 de autoria do coronel Alberto Fraga com subscrição do deputado Cabo Gilberto para debater a resolução número 488 7 de 2023 do conselho nacional de justiça então amanhã às 16h30 estaremos aqui sob a sua batuta para nós tratarmos sobre essa importante resolução do CNJ declaro encerrada a reunião